Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui pra falar um pouco da música Me Leva Pra Casa Pra fazer alguns anúncios, tirar algumas dúvidas Primeiramente, muito obrigado por todo o apoio de vocês Todo mundo que está compartilhando a música com os amigos Eu estou muito feliz de ver esses sonhos se realizando Esse projeto vindo à tona A gente tinha um sonho com essa música Me Leva Pra Casa E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje Quem manja dos esquemas conhece o caderninho? No dia 24 de abril de 2014, cara Eu tive uma experiência muito forte com Deus E foi o dia que eu escrevi essa música Durante o mês de abril, minha família estava jejuando todos nós A gente teve uns ótimos momentos Orando em família, mas toda vez que eu pegava o violão sozinho Eu começava a tocar a melodia dessa música Eu começava a chorar porque alguma coisa estava envolvendo o amor de Deus ali Eu ainda não entendia que música que ela ia ser Mas eu sabia que tinha alguma coisa especial ali Quando eu estava tocando aquilo E eu começava a me sentir tão sobrecarregado com o amor de Deus E eu pensava no como eu não merecia aquilo E no quanto muitas vezes eu tentei fugir E eu não aceitar aquele amor de Deus pra mim Porque eu não podia merecer isso de forma alguma Eu fui completamente acabado Aquela música acabou comigo E quando eu comecei a escrever ela Veio tudo numa sentada Eu senti Deus falando muito forte ao meu coração E eu não só senti o amor dEle acabando comigo Mas eu comecei a sentir uma dor muito grande no meu coração Pensando no amor de Deus Por tantas pessoas que acabam fugindo dEle Que acabam deixando o lar Deixando a casa deles pra trás Deixando a igreja Deixando a fé E cara, naquele dia eu senti o quanto Deus ama essas pessoas Apesar disso E Ele quer elas de volta E foi nesse ambiente Nesse desejo que essa música nasceu E a grande mensagem pro meu coração com aquela música foi Estraga pra casa Antes que eu derrame o que eu vou derramar Antes que o meu fogo caia Eu chamei pra serem resgatadores e reformadores de uma geração Estraga pra casa Porque a revolução vai começar E aquele negócio me marcou Então eu acredito que essa música Ela tem emoção especial Eu espero que você esteja compartilhando Com todos os coleguinhas desviados que você tem Porque eu acredito que Deus deu algo especial pra essa música Cara, sabe Se você tá distante de Deus Se você deixou o seu coração esfriar Se você se afastou do caminho que Ele tinha pra você Meu amigo, não perca tempo Porque não tem vida melhor Do que viver com o nosso Pai Que nos ama Com os sonhos que Ele tem pra nós Os caminhos que Ele tem pra nós Não existe nada melhor do que isso Você é amado Volta pra casa E dado um pouco de plano de fundo dessa música Eu quero falar Anunciar pra vocês Que finalmente a música chegou no Spotify Como eu tinha prometido Eu sei que a música tá no iTunes também Você não precisa comprar essa música O download tá disponível de graça no SoundCloud também Eu vou deixar o link na descrição Pra todas essas coisas Você pode baixar a música gratuitamente Mas se você quiser ter ela no iTunes Não sei, eu faço o acesso É mais fácil pra quem tem a fone Essas coisas Você pode comprar 4,99 centavos Dá uma força pra nós também Mas não é a minha intenção Eu vou colocar o link pra você baixar de graça a música também E tá no Spotify E tá indo pra todas as plataformas Que você pode imaginar Deezer, sei lá Um monte de coisa Então se você curte alguma outra coisa Também vai estar logo logo E eu também vou pôr um link na descrição Com a cifra dessa música Que várias pessoas estão pedindo Algumas pessoas já se anteciparam E saíram fazendo os covers Eu tô amando É sensacional ver Cara, Deus movendo assim Outras pessoas Que eles são carregados Poder ver a minha música Em outros lugares Quer dizer, a música não é minha A música é de Deus Foi ele que deu Então, mas rapidinho Eu toco essa música em si bemol Então, eu não sou um músico muito ninja O que me ajuda é esse negócio aqui Eu toco com o capo na terceira casa Ó Sol Lá menor Fá Fázão Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de rar Eu toco com o meu pecado Aí vai pro Fá De mim como sei lá Sem segredo Quer dizer, sem segredo Mas com mistério O instrumental final Quando a música termina De braços abertos Em meu lugar Você vai de Fá Pra Sol E Lá menor De novo Aí você fica Voltando Então, simples assim Se você não tem capo O que eu faria Eu tocaria a música em Mi Acho É porque eu ia tocar em si bemol Como pode me amar Deus conheceu Me apretar O que eu faço de rar Eu toco de me amar Mas é nóis Deus abençoe Tenha um bom final de semana Segunda-feira tem pregadinha Não percam Não percam Deus abençoe